Como é que tá a expectativa aí pro portal Betripe 2024? Como é que vem Zé Barreto? Estamos ansiosos pra ver você na apresentação da pista Fala um pouquinho pra gente como é que tá a sociedade Pra primeira etapa desse ano 2024 Eu ansioso bastante, uma expectativa boa E vamos aí devagarzinho batalhando E daqui se classifica pra X1, pro choque de verdade Zé Barreto tá preparado mesmo pra pegar qualquer um do Brasil no X1 Vamos embora, vamos embora, é uma permissão divina Vamos embora Vamos pro bolo, vamos pro choque Uma palavrinha aqui com um grande experiente da vaquejada Qual a experiência de correr mais um portal Um campeonato grandioso como esse, hein? Rapaziada, a gente tá aqui com saúde já é bom demais, né? Participar desse portal que é um ótimo evento E a gente ainda agradecer a Deus quem tá fazendo Ao pessoal do portal por esse momento Só fez coisa boa pra vaquejada E a vaquejada só tem a crescer E quando soltar o boi ali pra tu? Tô pronto, o Zé Barreto tá pronto toda hora E na faixinha lá? Pronto também Boi cai, o melhor cai Ai, tem que cair Tchau, tem que cair Tchau Tchau, tchau E aí E aí